E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor. Galera, estamos de volta hoje trazendo gameplay de Mortal Kombat, jogaço clássico de Super Nintendo e como hoje é dia de jogos clássicos, bora detonar esse jogo clássico aí, cara. Eu tenho esse jogo no Super Nintendo, cheguei muito, tá? E, cara, é jogo clássico demais aí. Caraca, mano. Vamos começar com tudo em dedo, mano. Vambora, vambora, hein. Caralho, velho, esse jogo é top demais. Vambora, hein, galera. Bora, bora agora, hein. Sonia. Bora, hein. Vamos ver como é que vai ser essa porra da nossa parada aí, mano. Nossa, é muito fácil, mano. Essa porra. Estou tomando, vem. Eita. Essa porra. Ganhei com isso, mano. Beleza, vamos lá. Partiu aí. Bora pro fight. É agora, mano. Vamos fazer na porrada. Vambora, mano. Caralho, mano. Esse jogo é muito clássico, cara. Esse aqui é... É nostalgia pura. Vambora. Nossa, olha isso, mano. Vambora, vambora. Nossa, ali o Kang. O Kang. Toma. Toma. Eita porra. Morreu. Nossa, é muito clássico demais, mano. Vai, vai. Pode vir, pode vir. Vai, porra. Vai, porra. Toma. Boa. Nossa, é muito tosco o gráfico. Os caras ficam batendo palma ali atrás, mano. Eu tô danci, ó. Bora, Tônia. Bora, 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 bora. Pode vir, mulher. Tá porra. Tá apanhando bonito. Tá porra. Caralho. Ô, Tônia. Tônia. Toma. A brigância no que é pleno é matar alma e venena. Bora. Bora. Ah, mano. Sacanagem. Nossa, Sônia. Eu vou de Vader, então. Eu vou apelar, mano. Pra apelar, então vamos apelar, galera. Vai, Sônia de novo. Vai se lascar, Sônia. Uh, toma. Graça. Vai. Vai, bestada. Brinca comigo, vai. Que isso, mano. Essa mulher. Nossa. Tinha, cara. Tinha, cara. Caralho. Ixi, Sub-Zero. Sub-Zero. Nossa, eu gosto dos cigarros. Tão muito tusco, mano. Caralho, velho. Que topo. Caraca. Eita. Eita. Boa. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Um... Paralisense. Caralho. Toma! Aventória! Bora, bora, bora! Nossa, jogo muito bom, mano! Tem esse negócio de teste, né? Ixi, falhou! Bora, próximo! Ixi, Liu Kang, mano! Caraca! Tá bom, né? Galera, é o último, tá, do vídeo aí? Vamos lá, vamos meter a porrada no Liu Kang, mano! A porra! Ai, mano! Tomamos! Tomamos bonito aí, mano! Ai, Liu Kang é foda, mano! Toma! 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 Get up! Vamos lá, vamos, 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 vamos! 1x1! É lá do fight, mano! Caralho! Haha! Banhei bonito, mano! Desculpa aí, cara! Galera, é o seguinte, eu ficando por aqui, daqui a pouco tamo de volta aí detonando mais episódios, jogos clássicos! Se eu não perde, valeu! Abraço, faça o meu dom e tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto